Palavra rápida do presidente do Altos, Varton Lacerda. Varton, uma classificação histórica! Histórica, em cima de uma liberdade forte, mas mereceu quem estava melhor preparado e o melhor time. Time de alça, vamos ser campeão, vamos ser campeão! Está aí um cara que eu admiro, eu admiro o presidente do Altos, carrega o time sozinho, é diretor de futebol, é gerente, é supervisor, é tudo. É bocão, eu gosto do dirigente bocão, é aquele que diz e faz, que tem projeto, ele tem projeto para o time de Altos. Só não combina, presidente, já lhe disse, com esse copo na mão, não dá, aí vai para o vestiário e tal, não dá. O homem estava da cor de um camarão vermelho, rapaz. Admiro você, Varton Lacerda, bola para frente, um abraço!